Eu ia abastecer nesse primeiro posto, mas não tinha ninguém na bomba. Por que eu iria parar ali e esperar os frentistas que estavam sentados para me atender? É claro que eu não ia fazer isso, então eu vou para o próximo posto. Eu acabei de abastecer aqui e quando eu fui entrar no posto, um frentista estava sentado na lixeira de ferro e outro estava em pé. Eu acho que ele viu que eu estava um pouco com dúvida para onde eu ia, aí ele sinalizou. Mas o motorista, ele vai ao posto, ele escolheu abastecer no posto. E o primeiro contato que ele tem é com um frentista. Então se o frentista tem uma postura de não sinalizar, não mostrar a posição de abastecimento, de ficar ali sentado, acaba gerando uma confusão. Ele fez todos os passos de atendimento, mas o que eu queria mesmo era que ele me sinalizasse qual era a melhor bomba para eu abastecer. Mas antes de eu ir para o posto abastecer, dá um joinha aí e não esquece de ativar o sininho para você ser notificado em primeira mão quando eu disponibilizar o próximo vídeo. Bom dia, tudo bem? Bom dia. R$20,00 de gasolina comum? É como se fosse óbvio que eu tivesse que parar na bomba, mas ele me sinalizar, por exemplo, para eu ir para a bomba mais da frente, para fazer com que o próximo carro não pare atrás de mim. Só que parece que isso não é óbvio para o frentista e ele acaba não fazendo isso. Então o tempo todo que a gente está no posto, a gente está comunicando. E o nosso corpo vai comunicar com o motorista. O que acontece é que o motorista às vezes até acha que ele está incomodando de ir no posto abastecer. E aí sim ele vai querer ter o menor custo, já que todos os lugares entregam o mesmo serviço. Só que quando você tem um serviço diferenciado, eu escolhi o posto. Então quantas oportunidades ele não está perdendo de me ofertar outros produtos aqui? Eu estou vindo num posto que ele é bandeirado, bandeira Petrobras. Então eu associo que esse posto é Petrobras e que vai ter um padrão nas normas. Só que de um posto para outro, um posto estava com um programa, esse posto já não tem esse programa. Então é muito diferente o tratamento que o motorista recebe e a ausência de patronização para que o abastecimento seja ágil. Mas a gente começa a olhar inconscientemente como cliente. Eu vou olhar inconscientemente a limpeza do posto, eu vou olhar o uniforme do frentista, eu vou olhar se ele está identificado ou não. Ó, esse posto aqui é a primeira bunda fechada, não tem ninguém aqui. Vou passar direto e vou embora. Por quê? Porque não tem ninguém para me sinalizar. Aí eu vou para o próximo posto, porque eu não vou ficar esperando alguém vir me atender. Numa mesma avenida eu estou passando e é a segunda vez que isso acontece. Sabe de quem que é o problema? Do gerente e do revendedor, porque ele não acompanha a equipe dele. E aí essas coisas acontecem normalmente. Vamos para o próximo posto. O rapaz me viu, já me sinalizou aqui. Bom dia. Não, gasolina. Gasolina? É. Ave Maria, a disputa para me atender. Um foi lá, o outro cara brigou para pegar o abastecimento. Tem dois carros de lá, tá ocupado, então você veio para cá. Obrigada, tudo bem? Bom dia. É, 20 reais. Comum? Comum. Você está equipado, hein? Com frio, né? Aqui está frio que soou. É. Rapidinha essa bomba, hein? Aqui, né, a gente tinha uma quantidade de frentista um pouco maior, mas esse posto, ele realmente vende muito. Quando ele identificou que eu estava com um pouco de dúvida, ele pediu para eu parar e perguntou se era diesel, porque o meu carro também tem uma versão a diesel e ele iria me posicionar na bomba certa. Como não era diesel, ele me mandou ir para o outro lado para que eu pudesse abastecer. E ele me trouxe para uma bomba que é mais rápida. Por quê? Para ele realizar o abastecimento rápido e eu ir embora. Então, esse frentista, ele está pensando num todo em como realizar o abastecimento. Então, quando eu olho para ele, eu vejo que ele está uniformizado. O casaco que ele está usando é o próprio casaco do uniforme, né, da marca, da empresa que ele está trabalhando, porque muitas vezes o frentista está utilizando um casaco que não faz parte do uniforme dele. E, consequentemente, às vezes eu não vou saber se ele é o frentista ou se tem outra pessoa ali. Ele estava com um avental e ele estava com um crachá de identificação. Uma das coisas mais importantes, ele é o indivíduo. Se a gente não entende de pessoas, se a gente não cuida bem de pessoas, como que a gente vai querer atender bem outras pessoas? Bom dia, tudo bem? Gasolina alta. Gasolina. Gasolina com um mesmo? Gasolina com um. 20 reais. Vai tirar o mesmo valor, se você quiser. O mesmo valor? Bom, então vamos na aditivada? Eu já cheguei aqui e me surpreendi. Primeiro, educação. Bom dia. Perguntou para mim as duas opções do meu veículo. Gasolina ou etanol. Falei que eu queria gasolina. Ele me ofertou a gasolina aditivada, que tal mesmo, da gasolina comum. Estar atento não quer dizer apenas estar em pé e sinalizar a bomba de abastecimento. Estar atento quer dizer que eu estou atento que você está vindo escolher o meu posto para abastecer. E aí você tem que olhar para o motorista e ver que sinais, que expressões ele fornece para você. Por quê? Quando a gente vai abastecer, a gente está muito apressado. E aí não vai ser o momento ideal de você ofertar um serviço. Em outros momentos, a gente vai abastecer e a gente está furioso, com raiva. Então, você vai entender que o meu rosto, ele vai estar dizendo alguma coisa. Como eu respondo ou como eu não respondo ao frentista. Porque às vezes, ele nem me pergunta nada, né? Nem um bom dia ele me dá. Cada um desses cartões são como esse semáforo que eu acabei de parar. Ele vai dizer a respeito do motorista. Ele pode estar indiferente, ele pode estar furioso e ele pode ser desagradável. Então, quando você olha a minha fisionomia, ela vai te dizer um pouco daquilo que eu estou falando quanto ao atendimento que eu vou receber. E, consequentemente, que abordagens você, como frentista, vai ter a, por exemplo, oferecer um serviço adicional ou um outro produto que pode ser vendido no posto. Beleza? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, querida? Eu quero R$ 20,00. R$ 20,00, tá joia. Obrigada. Pode ser a Vepal ativada, né? Que está tudo bem com você? Tudo bem. Pode ser a Vepal. É o mesmo preço? Não está o mesmo preço, porque está diferente um pouquinho. Mas é um produto melhor que a Shell tem, né? É, né? É o chefe, né? Mas vai fazer o que com o meu carro, com esse produto carro-chefe? Lenteza de bico, né? Lenteza de motor e melhor rendimento, né? Está ótimo, então. Vou querer. Está vendo? Você é sempre bem-vinda aqui. Ah! De todo lugar, né? Você é bem-vinda, né? Eu acho que quando o cliente escolhe nosso posto, isso é mais importante. Porque ele saiu de casa, ele escolheu o posto para abastecer. Aham. E ele está abastecendo, então, assim... Exatamente. E para nós é uma satisfação muito grande, né? Atender, porque até... Para mim, eu me sinto bem, né? Atender bem o cliente, porque assim... Eu sinto bem o cliente. Mas sabia... Eu sinto bem o cliente. Você trabalha com isso quanto tempo? Eu trabalho há 21 anos. 21 anos. E tudo que você realizou com isso é que faz a diferença, não é? Exatamente. Eu sinto todo mundo aqui na UNP. É muito gratificante. E é isso que faz a diferença, né? Eu acho que eles me conheceram, mas o atendimento, ele tem que ser prestado de forma a você ter um propósito. O propósito dele era sustentar os dois filhos. E ele tem orgulho de dizer que ele conseguiu, com o trabalho dele, há 21 anos no posto, dar a educação para os filhos dele junto com a esposa. E, consequentemente, isso faz a diferença. Por quê? Falta propósito na vida de alguns frentistas e a pessoa está ali só de passagem. Então, ela não vai vestir a camisa nesse primeiro atendimento. E hoje, a gente foi surpreendidos com vários atendimentos bons e aqueles que a gente nem foi atendido porque o frentista não estava na pista. Isso faz a diferença na galonagem e no resultado do posto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.